A Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão ficou lotada de familiares e amigos do empresário e pioneiro beltronense Nelson Beni. Ele estava hospitalizado com dengue e teve uma parada cardíaca durante este domingo. Beni foi um dos fundadores do Grupo Mareu e deixou um legado de contribuições para o desenvolvimento da empresa e da região sudoeste. Nascido no Rio Grande do Sul, filho mais velho de uma família de sete irmãos, Nelson Beni deixou a esposa, quatro filhos, sete netos e quatro bisnetos. Amigos lembraram do espírito empreendedor, de liderança, trabalho e respeito a todos que conviveram com ele. O Nelson merece todos os nossos aplausos porque ele foi um batalhador, foi presidente da Associação Comercial, presidente do Rotary Club e sempre lutou pelo crescimento da nossa cidade e da nossa região. O prefeito Kleber Fontana, que esteve no velório durante a manhã, decretou luta oficial pela morte do empresário. Lembravamos hoje da grande enchente de 83, onde a empresa ficou praticamente toda embaixo da água e ele nunca desistiu de Beltrão, sempre acreditou, sempre nos ajudava em tantos projetos, uma grande perda para a sociedade beltronense. A sessão ordinária da Câmara desta segunda-feira não será realizada. As atividades normais da casa serão retomadas nesta terça-feira. A gente sabe que é uma pessoa que é fundador e sócio fundador da Amarelo, né? 57 anos aqui em Francisco Beltrão e uma pessoa muito querida no meio da nossa sociedade, tanto no meio esportivo, tanto no meio da Associação Comercial ou mesmo da entidade deles, né? Então a Câmara abriu as portas e hoje a sessão não estará acontecendo e sim amanhã às 14 horas.